O Novo chegou pra mandar, o Sadal mandou avisar Que tá chegando o carnaval, as novinha vão requebrar O Novo chegou pra mandar, o Sadal mandou avisar Que tá chegando o carnaval, as novinha vão requebrar Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cabai Quebra, senta, que cavai, quebra, senta, que cavai Pro novinho ela senta, o sábado ela pede mais Quebra, senta, que cavai, quebra, senta, que cavai Pro sábado ela senta, pro novo ela pede mais Vai, vai O novo chegou pra mandar, o sábado mandou avisar Que tá chegando o carnaval, as novinhas vão receber O novo chegou pra mandar, o sábado mandou avisar Que tá chegando o carnaval, as novinhas vão receber Quebra, senta, que cavai, quebra, senta, que cavai Quebra, senta, que cavai, quebra, senta, que cavai Ela senta, pro novo e puçada ela pede Quebra, senta, que cavai, quebra, senta, que cavai Ela senta, puçada, o novo impede mais O novo impede mais Vai, vai O novo chegou pra mandar O sábado mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão receber O novo chegou pra mandar O sábado mandou avisar Que tá chegando o carnaval As novinhas vão receber Quebra, senta, Kika vai 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 Ela senta pro novo e puçada Ela é perto Quebra, senta, Kika vai Ela senta pro sábado O novo impede mais O novo impede mais Quebra, senta, Kika vai 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 Quebra, senta, Kika vai